Se for a lei da este cargo, pretendo continuar a trabalhar no fortalecimento, na unidade, na coesão, bem como no intervencionismo juvenil, de forma a cumprir com os objetivos visados pelo nosso partido Empelá. Vote na candidata número 2, vote em Analdete Guilherme. JMPLA, pela cidadania e pelo progresso. Construamos um futuro melhor.